Oi amigos do canal, tudo bem? Venho hoje pra falar de uma coisa muito chata. Muita gente fica me pedindo coca, coleira, betas. Eu não ganho nada, nem quero. Odeio aqueles vídeos abrem o presente. Parece que estão pedindo esmola. Nunca fiz e nem pretendo fazer. Tudo que tenho, consegui em aventuras. É tudo, também podem ter. Eu vou no deserto ardente umas 20 vezes por dia. Quem quiser, pode ir comigo. Me desculpem. Tchau.